O seminário aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Inês. Empresários e contadores puderam assistir palestras e tirar dúvidas sobre assuntos referentes às inovações contábeis. Esclarecimento de dúvidas de aplicação da legislação no novo momento da fiscalização diante dos documentos fiscais eletrônicos. As dúvidas inerentes à cobrança do imposto relativo ao Simples Nacional, atividades específicas sujeitas à incidência do ICMS. De forma que é uma parceria que a gente tem aqui com a CDL e nós estamos sendo demandados para fazer esclarecimento e estar junto com os contribuintes do Estado para favorecer o cumprimento das obrigações tributárias. Nos últimos anos, novos desafios foram implantados no cenário contábil. Por isso, se faz necessário repassar novas estratégias para esses profissionais. Diante de toda essa complexidade, há muitas dúvidas na aplicação da legislação, no cumprimento das obrigações. Aí faz necessária a presença da Secretaria, interagindo com os contribuintes e com as entidades de classe que vão favorecer essa parceria com a Secretaria da Fazenda. De acordo com os palestrantes, que são auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda, as mudanças estão acontecendo de forma rápida. Por isso, é preciso preparar esses profissionais o quanto antes. O seminário foi feito, a proposta do que nós vamos apresentar aqui já foi em dúvida, né, já da pesquisa feita para a CDL para formar justamente essas apresentações que nós estamos fazendo agora. Obrigado.